Da área, o Mike chegou bem na marcação, tem lateral, quem cobra é para ele. Ótimo, Edu de longe, bateu o gol! Gol! Do Ndn, numa pancada no meio da rua, ele pega muito bem na bola o garoto Edu. Soltou a bomba, não deu para o goleiro Marcinho, partiu no abraço. Abre o marcador aqui no Centro Municipal de Eventos. Aos 17 minutos e 46, um Ndn, gol dele, Edu. Segura como pode o Ndn, a final está 1 a 0 para o Ndn. Olha o Cristian, bateu, 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 é gol! Gol! Do sapelada, Bales da Alcim, chegou, girou rápido ali. Cristian, cabeça 15, deixa tudo igual. Gol, um para o Ndn, um para o sapelada, Bales da Alcim. Soltou com o Kiefer, bate, rebate, perdeu. Belão, pegou a bola, colocou para ele, vai colocar para o meio para a batida, é gol! Gol! Do sapelada, Bales da Alcim, o camisa 32, o mérito da jogada toda dela, também do Alex, que deu um topo, deixou ele na cara do gol. Vai fazendo, vira que vira, um Ndn, dois para o sapelada, Bales da Alcim. Esqueceu da bola, lá vem de novo, vem o Alex Willian, vai para o baixo, vai tentando, botou para o Pablo, para a batida, é gol! Gol! Do Ndn! Vai fazendo o segundo, vai deixando tudo igual, dois para o Ndn, dois para o sapelada, Bales da Alcim.